Galera, o Ed Boon voltou a responder coisas que estão chegando no Mortal Kombat. Ele que tinha prometido lá, vocês lembram, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, aquelas perguntas. Ele respondeu e deixou algumas pistas. E vamos ver também novas imagens do Homelander, coisa que a gente não viu ainda, oficial. E também um produtor, um desenvolvedor da Netherrealm explicando a mecânica e o jeito que o Homelander vai entrar no Mortal Kombat 1. Bora lá conferir. Isso aqui é o que vazou de falas do Homelander. Você sabe que fala ali no meio da luta e no final os personagens. O Homelander foi achado essas frases aqui. O Interloco postou, I'm stronger, igual na série I'm smarter, I'm better. Isso aqui eu não sei, isso aqui é xingo, não vou falar. Loser, snowflake, aqui outro xingo, outras coisas aqui. Tipo o Homelander. No final do round, eu sou o Homelander. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou cansado de pedir desculpas. Deus me abençoe. Algumas coisas aqui, igualzinho que ele falava. Igual o que ele fala na série The Boys, que está chegando na quarta temporada. Agora vamos ver que o Ed Boon deu de dica que ele respondeu à galera. E aí vocês lembram aqueles 200 mil votos, quase 200 mil votos, que a galera votou em tudo que o Ed Boon perguntou. Ele agradecendo aqui o feedback dos fãs e tudo o que eles gostaram nos Mortal Kombat passados e o que eles querem ver em Mortal Kombat futuros, incluindo esse. Qual foi a melhor skin, ou o que vocês queriam ver no MK1, as skins de filmes? Primeiro, foi o que ele respondeu aqui. Foi o mais votado, foi o filme de 2021. Aí ele postou aí. Também, surpreendentemente, já tem adivinhado que as pessoas gostam da era arcade. A era arcade venceu aqui os votos. Ficou até pertinho aqui da volta da época 2D, que é a época da Netherrealm. 3D também não ficou muito para trás, não. Ficou 30% aqui de votos, mas a era de arcade, lógico, a nostálgica era de arcade voltou. Aí dos convidados, que ele perguntou quais convidados que vocês viram em Mortal Kombat, e depois agora vocês querem ver de novo, a galera respondeu aqui que foi os melhores convidados, foi o MKX, que tinha o Alien, o Predador, o Diesel e o cara da C-Eletrica. Não sei porque ele pôs o cara da C-Eletrica no MK9. Ô meu Deus do céu, será que algum descubra? E aí, o Pro Competition, a galera votou para Season 2, a gente sabe que o Final Kombat, dia 14 e dia 16, a gente vai transmitir aqui ao vivo, no tubão e na roxinha. E aí, o que vocês gostam mais, o que vocês gostam mais, qual foi a parte mais legal do Mortal Kombat After Match? O After Match, né? Nossa, já ia falar After Effects, o nome do programa. A nova história, os novos lutadores, babalites ou os balanceamentos de gameplay. Todo mundo votou em novos lutadores, né? Todo mundo focado ali, que veio o Fujin, a Shiva, o Robocop, né? Depois veio o Kombat Pack 2, lá no MK11, né? E aqui, eles perguntaram quem que vocês queriam de algum cara ali do filme antigo, como Camel. A galera votou mais no Artiline, mas acho que não vão trazer ele não. O Ed Boon, propriamente aí, postou esses dias aí uma referência ao Cole Young com K, né? De Camel, ou de Mortal, sei lá. O Cole Young, esperem aí que ele vai vir como Camel. E se não vier, é como personagem, né? E a coisa que a galera mais votou aqui foi o modo de jogo, né? Que o Ed Boon perguntou qual que você achou mais legal e qual que você queria no futuro, né? A galera votou em massa no Mortal Kombat Deception, o modo Concast. Eu também votaria 10 mil vezes nesse modo, né? Imagina o modo Concast aí no MK1. E agora a gente vai ver as coisas do Homelander que não foram mostradas ainda, galera. Coisas aí, imagens do Homelander e o que o desenvolvedor da Netherrealm disse sobre o personagem no MK1. Olha aí a imagem bonitona do Homelander com o logo do Prime Edition, né? Foi no fio Xbox, no News, né? Lá naquela parte de notícias do Xbox, né? O Homelander aqui. Como a Netherrealm Studios projetou metodoticamente o Homelander para o MK1. O designer Joey Epten compartilha o trabalho da equipe de Netherrealm que fez para trazer o Homelander, né? Para o Xbox. Lógico que eles não falam Playstation, mas é Xbox, Playstation e PC. Dia 4 de junho, todo mundo sabe, né? Aí a gente vê aqui, galera, pela matéria vocês leem lá, né? Porque é muita coisa aqui, ele não fala muito de gameplay nem nada. Ele só fala algumas coisas ali para encaixar o que eles se inspiraram na série The Boss para trazer o Homelander. Olha essa imagem aqui do Homelander. Provavelmente deve ser do Fatality, né? Que ele joga o oponente lá no avião, né? Que ele sobe lá, joga o oponente primeiro na frente do avião e depois joga os pedaços lá na turbina, né? Deve ser alguma pose ali depois do Fatality. Ele fica voando ali na cidade, né? Muito louco. Olha os detalhes aqui. Não está em Full HD, mas dá para ver. Outra imagem aqui dele também. Essa aí você já deve ter visto em vários lugares. Essa aqui poucas pessoas viram, né? Essa aqui que ele está... E até quando eu vi o Fatality eu falei, caramba, ele deve ter uma imagem ali naquele Fatality do avião que deve ser legal, né? Aí temos outra aqui, olha, ele jogando um oponente, mas colocaram a ferra no meio ali, né? Ah não, é o Shao Kahn. Nossa, eu confundi a ferra com o Shao Kahn. Ele jogando o Shao Kahn, né? Para o alto ali, que é o grab do Homelander, né? O grab sem quema. O grab do personagem só. Tem uma que ele está com o Cyrix aqui, olha. Essa aqui. Ele está com o Cyrix. Outra intro aqui, né? Outro estilo de intro, né? Não é ele voando. Não sei se... Será que ele... Eles mostraram dois Fatalities logo de cara. Eles nunca fazem isso. Será que vai ter três Fatalities? Será que vai vir um novo modo aí? Animality, Babality, Friendship. Friendship eu acho que não vem. Babality, o Ed Boon já fez aquela pesquisa lá. A galera voltou mais no Animality, né? O Animality que nunca mais voltou para o Mortal Kombat 1, né? Aí você vê aqui. Essa aqui que é a nova. A matéria, galera, se vocês quiserem ver... É muito texto. Se eu for falar tudo isso aqui, o vídeo vai demorar 30 minutos. Se vocês quiserem ver, é só entrar lá no Xbox News. MK1, você põe Xbox News. MK1 já aparece essa matéria do Homelander. O que esperam aí depois do Homelander no Mortal Kombat? Eu já gravei um vídeo aí sobre o futuro de Mortal Kombat, né? Depois do Homelander, as coisas que precisam mudar para o jogo sair desse limbo, né? Porque a gente sabe, Homelander não vai salvar o jogo. O Capitão Pátria não é o salvador da pátria no jogo, não. Nem na série, né? Não vai salvar. Simplesmente se colocarem ele ali, não vai salvar. Tem muitos pontos aí em questão que eu fiz lá no vídeo, lá no futuro de Mortal Kombat, depois do Homelander. Dá uma olhada lá, deixa o like lá. Clique aí no cardzinho ou no final do vídeo vai aparecer esse vídeo para vocês. E também aí, o que será que vem, né? Quando será que veremos aí novidade? Porque ainda falta a Ferra que lança em junho e o Taqueda encerrando o Kombat Pack em julho. Creio eu que a gente já vai ver alguma coisa em agosto ou até antes, um trailer anunciando alguma coisa aí. Com certeza, a expansão da história já está engatada, já deve estar prontíssimo, já deve estar pronto até os personagens ali. Não vazou nada ainda. Vazou, mas teve muitos meses depois ali, muita coisa pode ter mudado, né? Vazou roteiro, um monte de coisa, isso aqui eu não vou trazer, né? Porque é coisa de história. A gente só vai teorizar mesmo nessa parte de história, né? Daqui para frente. Mas vazamentos de personagens a gente sempre traz aí rumores também do Kombat Pack, né? A gente sabe que o Ghostface está bem perto aí, né? Os camels que a gente tem certeza que vai ver é só a Harumi, né? Só a Harumi ali que foi vazada pela própria atriz, a Harumi, que é a esposa do Scorpion, né? Que primeira vez vai ser um camel, isso aí é oficial aí, pode confiar, porque a própria atriz vazou, né? A própria atriz ali que deu ali o rosto para a Harumi lá naquelas artes ali, sei lá. E foi escolhida para ser a Harumi também com o rosto de camel. Modos que a gente espera, né? Será que algum desses modos aí, comenta aí embaixo. Algum desses modos que o Ed Boon colocou aí nas perguntas e respostas aí, será que ele vai trazer mesmo? Será que dá para colocar o modo Conquest nesse Mortal Kombat? A gente sabe que o Invejas... Invejas da ANSI, só de falar o nome, né? O Invejas teria tudo para ser um Conquest legal, né? Mas não, colocaram aquela carniça lá que é o Invejas. Simplesmente uma carniça, o modo carniça do Mortal Kombat. E a gente está esperando também o Tag Team. Tem muito vídeo aí dos modos que vazaram do Mortal Kombat, que eles acharam do Datamine. E fiquem espertos que eles vão fazer a nova atualização de Datamine. Eu vou trazer aqui, galera. Talvez aí no dia do Homelander vai sair um patch, um balanceamento, uma atualização, né? E eles vão entrar no jogo ali, no arquivo do jogo. E vão achar muitas coisas novas, porque deve estar chegando aí perto do lançamento, né? A gente já está quase... Daqui a dois meses já faz um ano de Mortal Kombat 1, né? Julho, agosto, setembro... Três meses, na verdade. Daqui a um trimestre ali, a gente já vai fazer um ano de Mortal Kombat 1. Então está bem perto aí deles anunciarem a expansão do Modo História, né? Lógico, tem que acabar o Combat Pack 1, né? Que é em julho. Ali o Takeda, mais ou menos até dia 15 de julho, eu acho que ele chega no Mortal Kombat, né? Sendo o último personagem. Não vem camel com o Takeda, né? Talvez eles deixaram ali o camel ali. Vamos colocar mais camel do que personagem no Modo História. Vamos ver como que vai funcionar, né? Vamos ver. Tomara que esse Mortal Kombat aí mude muito depois da expansão. porque não dá, né? A gente já está saturado. Tem que vir conteúdo novo, conteúdo offline, online, tudo. Tudo para a gente continuar jogando esse jogo aí. Eu vou é de sorrinho, né? Rê mais pra você ver se vocês não perdem. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Tudo de MK1 é aqui. E fui! E aí e aí